Mateu de frente com o caminhão na BR-163, inclusive quatro pessoas morreram. Acompanhe na reportagem de Manuel Nogueira. Quatro pessoas perderam suas vidas em um acidente registrado no quilômetro 561 da BR-163 em Nova Mutum, sentido Cuiabá. As informações iniciais apontam que o motivo deste grave acidente foi devido a uma tentativa de ultrapassagem frustrada, que ocasionou uma colisão frontal. Nas imagens é possível ver todos os danos materiais do veículo Fiat Uno de cor branca, placa de Nova Mutum, e também de... De boa, tranquilo, aí quando eu vi o Unozinho varou do nada na minha frente, assim, eu não consegui evitar, tentei frear, freio, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu, né, cara, ele vinha correndo bem, porque ele vinha botando pra podar, né, ele vinha andando bem, aí eu vinha a 75 km por hora, devagarzinho subindo o top, né, aí infelizmente eu não podia evitar nada. Se eu jogasse pro lado, eu ia me matar a carreta, vinha a fila de carreta dos dois lados, cara. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né, cara. Tava chovendo, tava serenando, hein, tava chovendo, tava meio embaçado o movimento. Tô com a consciência limpa que eu não tive culpa, mas sinto muito aí pela perda da família. O local aqui a gente identificou que foi um acidente de invasão de faixa, onde um veículo, um Fiat Uno, composto de quatro passageiros, sendo dois senhores, dois adultos e duas mulheres, e dois adultos homens, contra um caminhão. A princípio a gente tem vestígio que tava chovendo no momento do acidente, então isso também influenciou aqui a questão da dinâmica. E agora a gente vai encaminhar os corpos pra parte de medicina legal, determinar qual foi a causa das mortes, e a gente vai proferir com o laudo, redesenhando a dinâmica, né, e traçando a causa matriz do acidente. Provavelmente aqui nesse acidente, no que nós estamos vendo aqui no local, a princípio o Fiat Uno que invadiu a faixa, a faixa contrária, né. Inclusive era uma faixa no sentido de Cuiabá, Nova Mutum, tinha uma terceira faixa, o caminhão estava na faixa do meio, ainda na sua mão, mas o veículo Uno invadiu a pista. 300.